Olá, irmãs do canal, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começarmos o conteúdo de hoje, queremos trazer uma reflexão espiritual para preparar nossos corações. Como nos lembra o Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5, a mãe de Jesus disse aos servidores nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Essas palavras não apenas nos referem ao momento em que Jesus transformou água em vinho, mas também nos orientam sobre a importância de seguir as instruções do Senhor em nossas vidas. Essa orientação de Maria não é única. Em Fátima, em 1917, Nossa Senhora disse aos pastorinhos que seguir suas instruções levaria à salvação de muitas almas e à paz. Assim, podemos perceber que Maria continua a nos guiar e exortar, incentivando-nos a seguir os ensinamentos de seu filho Jesus. O Papa João Paulo II nos lembra que a devoção a Maria é uma fonte de vida cristã profunda e compromisso com Deus e com nossos irmãos. Na Basílica Nacional de Aparecida, em 1980, ele nos lembrou da importância de permanecermos na Escola de Maria, seguindo seus exemplos e orientações para nos aproximarmos de Jesus. Jesus mesmo nos chamou à conversão e à fé no Evangelho, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Sua mensagem é de vida eterna e deve encontrar eco em nossos corações, assim como Maria, que ouviu a palavra de Deus e os postos em prática, como vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 19 ao 21. Nossa Senhora é a Mestra de discipulado, ensinando-nos a seguir Jesus e a fazer tudo o que Ele ensinou. Ela nos conduz no profundo conhecimento do mistério de Cristo, como ninguém mais pode fazer. Assim como Maria exortou os servos em Caná, ela continua a nos guiar, incentivando-nos a cumprir as disposições de Cristo em nossas vidas. Portanto, ao seguirmos os passos de Maria, estamos nos aproximando de Cristo e nos tornando verdadeiros discípulos dEle. Vamos continuar a frequentar a Escola de Maria, aprendendo com ela a ler Cristo, penetrar em seus segredos e compreender sua mensagem. Assim como Maria, vamos com fé. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra, como diz em Lucas, capítulo 1, versículo 38. Vamos fazer o que Maria disse e seguir os ensinamentos de Jesus. Esperamos que essa reflexão espiritual tenha tocado no seu coração e fortalecido a sua fé. É fundamental lembrarmos da importância de seguir os ensinamentos de Jesus e buscar a orientação de Nossa Senhora em nossa jornada espiritual. Além disso, ao nos dedicarmos à devoção a Maria, encontramos uma fonte inesgotável de graças e ganhos. Ela, que é mestra do discipulado, nos conduz a uma intimidade mais profunda com seu Filho Jesus. Assim, ao rezarmos o Rosário e meditarmos nos mistérios da vida de Cristo na companhia de Maria, estamos nos fortalecendo espiritualmente e nos aproximando do Divino. Por fim, registramos sempre a importância da obediência à vontade de Deus. Assim como Maria exemplificou em sua vida, que possamos seguir seu exemplo de humildade e de prontidão para fazer a vontade do Senhor em todas as situações. Agradecemos por acompanhar este conteúdo e esperamos que tenha sido enriquecedor para sua caminhada espiritual. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para mais vídeos inspiradores como este. Que a paz de Cristo e o amor de Maria estejam sempre conosco. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.